Dependente, essa foi a vida, dependência. ...com viga da polícia pra quem ganhar isso aí. Então, resumindo, o que entender vai sair do bolso de vocês. É obrigação ganhar a parada, tá ligado? Eita, caralho. Escutou, né, Caio? É, 11 anos agora. Ah, não aposta não, não aposta não. Eu mato todo mundo, hein, porra. Vai ser. Que que é a Clarinha aqui? Essa mina já é inflada? Não. Quem é esse dragão que tá aqui dentro desse carro aqui? Passa por cima, olha aí, ó. Eu tô ouvindo dois dragãozinhos aqui dentro desse carro. Dragãozinho? Tá só uma aqui não, né? Ih, tá louco, né? Posso produzir aqui com o tio, cuzão? Ué, menor? Só que ele rolou que vai no Vanilla hoje, eu 0-1. Ai, boa só achar pra ela. Ih, Clarinha, não fala com papai, né. Eu não sabia que você tava acordado. Você não responde a minha mensagem. Não responde a sua mensagem. É, vem aqui dentro do carro, ele não quer. É. A outra tem uma voz de 40 anos, né? A pequenininha aí. Oh, 0-1. E aí, Bruninho, já me amaciando aqui, colega. Foi mal. Engraçado, né? Que quando eu uso essa calça aqui, eu sou zoado. Ai, que calça feia, tá zoado. Eu já amulei ele hoje já, ele falou que eu tô feio. Parece que o Bruninho usa, o Bruninho é o pé velho pra fazer, é o bonito. Não, 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 Zé, eu amulei ele, tá feião. Daí tá feio, ele só pé rei. Mas o cara aí tá... Ai, cara, foi mal bonito. Não, isso aí, não, o que é nossa moda, moleque? Quando eu usei isso aí, tu nem existiu, tu era, nem vi, olha. Calça é da onde? Kevin Landy, é. Olha o colar dele pulando pra fora. Que é, Tiringa? Que que você tá me reparando aí, hein, Tiringa? Parece que era a Puca que deu esse cabelo seu aí, mano. Ah, a Puca! A Puca! E aí, Puca? Eu adoro a Puca, sabia? Ah, eu tô parecendo um Yorkshire. Tô parecendo um Yorkshire. Quando vai do pet shop? Tá parecendo o Lip, tu, bota fé. Ele tem essa cabecinha de cabelo igual a sua, assim, meio... Ele tem uma franjinha também? Uma franjinha, é, tem uma franjinha também. Ah, tô combinando com ele. Pra gente boa. Deixa eu interromper aqui a programação familiar e lembrar uma coisa. Você não tá com meu cachorro, não? Era isso que eu ia falar, uma coisa. A Milena tava me questionando sobre o Siririca ontem lá no hospital. Disse que qualquer hora vai pegar alguém aí de desprevinda pra pegar esse cachorro. Oh! Ela não é doida, querendo meu cachorro. Deixa ela ameaçar que ela vai ficar aí sem ele. Eu vou matar esse cachorro. Cadê o cachorro, ô... Ô, ô, ô... Não! Ahn. É... Como é que eu posso te falar isso? Não... Não sei. Como é que será que você pode falar isso pro papai? É... Ele vai dar uma volta, sabe? Ahn. Eu não sei cadê ele. Pequinho. Ele não voltou ainda. Não sabe cadê ele, né? Ele não voltou ainda. Ele vai voltar nem quanto tempo? Só pra mim saber. É... Acho que quando ele estiver com vontade, né? Ahn. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, nunca mais. Ahn. Alguém vai usar a missa aqui, senão eu vou guardar. Vai só rio. É, mas... Não usar não, mano. Já vai guardar. Também não, Plo. Hum... Gente... Que bonitinho, hein, Thalinha. É, né? Hum, não sei. Mas eu cuidei direitinho dele, viu? Ele só foi passear. O que é isso aqui no Instagram? Hum... Caracinha, curiosão, hein, mano? Tá legal. Brincadeirinha. Meu Deus, Marcola. Nalu, te amo. Peraí que eu vou comentar aqui na foto dessa mina cringe. Para de ser assim, cara. Deixa eles fazerem o casal deles. Pai! Meu Deus, mano. Não é possível, véi. Que que tá querendo roubar o Tiririca? Olha, não é que quer roubar. Ah! Calma aí, Bequinha. Ah, o papai tem uma guarda compartilhada com o Tiririca, entendeu? Tiririca? Tiririca. 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 É. É. Então assim… Ele tem a guarda compartilhada com a tia Milena. E a tia Milena disse que queria o cachorro dela que tava preocupada. Não sei, mas que levou o Globo. Aí eu falei que não sabia. Ela falou, ixi, então eu vou ter que ir atrás desse cachorro. Com alguém desprevenido. Aí provavelmente deve ser ele. Ah, ainda bem que eu não sou desprevenida, né? Ah, ele tá com você, então? Não! Mas se tivesse… Ah, tá. Entendi. Faz todo sentido agora. É. Gente, essa briga aqui nesses comentários. Tinha os comentários. Cris! Olha o PK, cara! Ela foi inveja, caralho. Inveja desse rosto! Mano, que pesado! Que desposa, Tarot, sabe não? Pesado, tá louco, tá louco. Essa mulher acabada aí. Meu Deus, PK! Tá vendo? Tá vendo? Não, não, não. Tá vendo? Ah, tudo pra mim, esse homem, ah! Chupa, engole. Cadê? Entendi, nas fotinha dela aí. Então é isso, né, Clarinha? Então você pegou o cachorro, meteu o macho, é boa. Não, ele meteu o macho, eu tô aqui. Ah, ele meteu o macho. Entendi. Vou te fazer o seguinte, tá, ô, Thalinha? Sim. Te dá 30 minutinhos pra você aparecer com o cachorrinho do papai, tá bom? Se eu achar antes de 30 minutos, você vai me pagar alguma coisa? Um presente, um pix? Vou pagar. Quanto? Você vai ver, o que você vai... Na verdade, você vai receber alguma coisa se ele não chegar aqui, você acredita? O prêmio é se ele não vier. Não tem prêmio se eu achar ele antes de 30 minutos? Só que pode ser um prêmio ruim se ele não chegar em menos de 30, entendeu? Eu acho que se eu achar ele em menos de 30 minutos, você deveria me dar um prêmio por investigadora. Investigadora, tá bom. Super herói. Pode ir lá, tá, que o tempo já tá contando, viu, filha? Tá, dois minutos, peraí. Tá bom, beijo. Cadê ele? Oi, filha, você tá bem? Achou? Olha como apareceu rapidinho. É, cadê meu prêmio? Olha, que brilhante. Apareceu ligeiro, né? É, tá vendo? Daqui pro papai, pra ver se ele tá bom. Pra ver se ele tá bom, é foda. Daqui pro papai, pra ver se ele tá bem cuidado. Ah, eu dei banho nele na piscina. Deu banho na piscina. Ah, afogou meu cachorro, velho. Não, ele tá vivo. Bem cuidado. Tomou banho, ele tava cheio de pulga. Tadinho. Olha o xixê. Dá papai aqui pro papai ali falar com o xixê. Toma. Cuida dele, viu? Dá banho, pelo amor de Deus. Tava podre. Tava podre. Tava podre. Olha, peraí. Mano, peraí, na moral, vai chover hoje. Eu acordei cedo, o Gugu tá farmando. Show, isso aqui eu preciso... Eu preciso capturar esse momento aqui. Não é possível, algo de errado. Algo de errado na espacete. Cuidado que às vezes as pessoas falam bestas de RP, se tu estiver assistindo a televisão. Toma o movimento dele, é diferenciado. Não, Guguinhas aqui... É impressão minha, ou os cachorros tão ficando mais dito? É, é o Talayan. É o Talayan? Aham. Eu não sei nem como é que ela tem esse cachorro aqui, velho. Eu ganhei. Esse aí é diferente. Pois é, dá pro papai aqui, esse cachorro aqui. Sai daí! Sai daí, né. É, Gugu, vem mesmo o cachorro dela, Gugu. Olha lá. É, rasquisada, rapaz. É o Talayan. Posso nem chamar meu Tiderica aqui, senão ele vai conseguir que mande meu Tiderica aqui, esse miserável. Eles andaram juntinho, em firureira. Tão bonitinho. Andaram juntinho. Aham. Talayan. Era comer meu cachorro aqui que eu sei. Vai em nada, ele é educado. Eu não deixo ele ficar com fome. Fica apontando taco pra bandido, não, rapaz. Fica apontando taco pra bandido, não, caralho. Ixi, apontando taco pra bandido aí. Talayan. É isso mesmo, rapaz. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui é homem, é que nem moleque não, eu te pego na pista. Também, contigo, e você? Como é que você tá? Não, mas é o moleque, ó. Que horas vai ser o bagulho lá do China? Onze horas? Onze horas. Ô, deixa eu falar contigo. Para, acho que o cachorro tá mais... O pessoal aí... Tá mais, ó. Ele tá mais colado, não tá? Apareceu abaixo de sete pão. Oi, Clarinha. Tá me ameaçando, né? Aprende a boa de paraquedas, já? Aprendi. Aprendi. Tá bem, né? Tava precisando. Oi? Eu tenho. Ainda bem, né? Tava precisando. Ele quer comprar? Tava, então. Tava precisando. Deixa eu aparar o pilhinho dele aqui. Tá muito grande. Puxa, você é bicha doida. Ô, você não vai deixar ele... Ele é igual de peruca, não, viu? Apare o pilhinho do cachorro dela, hein? Você não vai deixar ele sem... Ele é igual de peruca, não, viu? Pelo amor de Deus. Não, relaxa. Dá uma paradinha no pelo do cachorro. Não, com aquele machadinho lá. Vai embora! Vamos lá e foge! Tá louco? Ah, travou, travou o cachorro dela. Ah, não, travou, não. Ah, não, travou, não. Tô correndo, tô querendo... Tô querendo arrancar o pelo do meu cachorro com o machado. É o meu pai, ele é louco! É, ele tá maluco! Ele vai fazer isso não, Thalinha. Não vai, não? Vai, não, vai, não. O áudio de Thalinha não pode ficar despelado, não. É, não pode deixar o Thalai pelado. O Thalai pelado. Ai! Aparei o cabelo, né? Eu deixei ele na frente, ele ia pedir a ponteira. Tá. Tá segurando, hein, menina? Tem coisa que mexer, não. Isso aí é muito errado. Tá, cara. Tia Ju. Peraí. Peraí. Meu pai tá querendo deixar o Thalai pelado. Quem quer deixar o Thalai pelado? Meu pai. Peraí que eu tenho um cachorro que se chama Pelado? É? Para, para, cara. Aham, é um Pudu. Deixaram ele pelado? Aham. Metade pelado, metade com pelo. Tadinho. É, agora tem o Du. Toma e pelado. Toma e pelado? Aham. Dá para colocar o Thalai junto, Toma e Thalai pelado. Pode ser. Eles vão andar juntinhos, o trio. Meu Deus, olha lá. Tá deixando o Thalai pelado também. Tadinho. Ó, Kismo, que ó, Kismo. Fica parando o Pelinho do cachorro. Ela tá cortando. Ele queria cortar o Pelinho do Thalai. Com o cabelo da tua filha com esse machadinho aí, ó. Vem cá, Tiririca, vem cá, Tiririca. – S Brah ai COL, TADinho. – Sô, T wound underiso. – Sô, T beginnen tudo. – Sô, Sô. – Sô, Tinhas.